E realmente, quem depende de um medicamento sabe a importância, de um preço justo para manter o tratamento. A garantia da saúde é fundamental. Boa e muitas vezes, para quem não pode pagar, uma saída é o programa Farmácia Popular. Ele permite que farmácias privadas ofereçam medicamentos para 11 doenças de forma gratuita ou com desconto. E para explicar melhor como funciona e também como saber qual farmácia faz parte do programa, eu chamo agora o repórter João Delfino, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, João. Muito importante, né, Garra? Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Boletim Legislativo. O programa da Farmácia Popular é um programa do governo federal que busca parcerias com farmácias e drogarias privadas para aumentar a disponibilização de medicamentos para a população, para os cidadãos. Esses medicamentos, eles podem ser distribuídos de forma gratuita para o cidadão ou então subsidiado pelo governo. Ou seja, o Estado vai e paga uma parte desses medicamentos e o cidadão, a pessoa que precisa do medicamento, paga apenas uma parte. Aqui em São José dos Campos são cerca de 90 farmácias conveniadas espalhadas aqui pela cidade. E para as pessoas que precisam utilizar a farmácia popular e precisam saber aonde estão essas farmácias conveniadas, ela pode estar ligando no telefone 136 ou então acessando o site do gov.br, indo lá no Ministério da Saúde, que ela consegue também achar ali o local onde ficam as farmácias populares em qualquer que seja a cidade, usando o exemplo aqui para São José dos Campos, que são mais ou menos 90 farmácias conveniadas. Alguns dos medicamentos oferecidos pela farmácia popular são medicamentos para asma, para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia, problemas cardiovasculares e também anticoncepcionais. A pessoa ou cidadão que precisa retirar esses medicamentos, ele pode vir até uma das farmácias conveniadas e apresentar a receita que pode ser tanto do SUS quanto de um médico, de um hospital particular, não tem problema. Apesar do programa ser voltado para as pessoas ali que tenham uma baixa renda, qualquer cidadão pode estar utilizando da farmácia popular. Então ele vem, traz a receita que tem que estar dentro do prazo de validade, apresenta também o documento que tem o número do CPF e se o medicamento estiver ali disponível, ele vai sim retirar esse remédio, esse medicamento por meio da farmácia popular. Então algo muito importante disponibilizado pelo governo que ajuda aí toda a população para você que precisa, utilize sim da farmácia popular. Volto com você no Estúdio Guerra com essa informação importante para a nossa sociedade. Com certeza muito importante, viu João? E é isso pessoal, é só apresentar o documento e a receita, que se o medicamento fizer parte do programa, a população já tem aí o acesso imediato. E aí E aí E aí E aí E aí